Música 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 Tu tá fazendo o que? Tá comprando a boneca? Música 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 A gente olha o que tem aqui na casa Cadê? Mostra A bonequinha Ixi Olha só Não, não é para tirar o sapatinho dela não Mas não pode A bichinha vai chorar, né? É Olha que linda Como é que vai ser o nome dela? Vivi Vivi E a Vivi canta? Aperta no peito dela Como é que vai? Então稱 oi Cantece que vai fazer isso Você gostou, mamãe, da bonequinha? Obrigada, mãe. Obrigada, meu filho. Obrigada, moço. Obrigada, papai. Foi o papai que te deu, mamãe. Obrigada, papai. Obrigada. Gostou da bonequinha? Cadê ela? Olha. Assim, cocô. O pitózinho dela é? É o pitó. Que linda. Olha, que lindo o pitó. Ele não pode tirar, não. Não pode tirar o pitózinho dela. Tem que deixar, né? Ele pode ficar... Olha que ele só linda. Linda. Olha que ele linda. Ele não pode tirar a roupa dela. Não pode. Está bem a minha mulher, sabe? Linda. Linda. Vai agitar ela? Pode agitar. Agitar ela. O que é isso aí, hein? Massinha. Aqui, se abre. Olha a machinha dela. Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Vamos abrir? Com nada, meu filho? Vai... Vou abrir? Vai entrar? Está... Vai, Sim. Está. Tchau, tchau.